Boa tarde, minhas amigas e meus amigos do Sport TV para mais esta edição do Repórter Quiz. Como é de costume, vamos direto à pergunta do dia. Em que clube brasileiro o goleiro artilheiro Rogério Senni, do Tricolor do Morumbi, assinalou seu cinematográfico e centésimo gol? Vamos às alternativas. A. Ibis Esporte Clube. Vila Chilupita Futebol Clube. C. Alecrim Futebol Clube. D. Esporte Clube Corinthians de Itaquera. Envie agora mesmo a sua resposta e concorra ao prêmio que será anunciado após a vídeo-resposta. Vamos lá! Passou o cruzamento, não fez o cruzamento, preferiu o passo para o Fernandinho, o primeiro drible, ele deu, falta nele! Falta nele e o torcedor do São Paulo evidentemente se agita. Você sabe por quê. Rogério Senni vai para a cobrança. Rogério Senni, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Já é o maior artilheiro, maior goleiro artilheiro do futebol do mundo. Há uns 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no bolo da carreira vitoriosa que tem. Uma falta perigosa pela meia-esquerda do ataque do São Paulo. O que será que se passa pela cabeça? Agora não deve passar muita coisa na cabeça do Júlio Senni, só armar a barreira, né? O Rogério olha, vê por onde ela pode passar. Ficaram só quatro, eram cinco, agora ficam quatro. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio Senni é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bala, passou pela barreira. Gol! Rogério do São Paulo! E pega o goleiro artilheiro a 100 gols na carreira. O Marcinéria que começou em 97 contra a União de Arara. Veio por jogos importantes, por adversários importantes. É um cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito na história do São Paulo. É isso aí, se você é corinthiânico e mesmo assim conseguiu aceitar a resposta, acabou de conquistar o privilégio, vale por apenas cinco minutos, de cair na real e se tornar mais um felizardo torcedor tricolor. Até a próxima, pessoal!